Meu nome é Murilo Gouveia, sou deputado do Rio de Janeiro, do União Brasil. A nossa área do interior do estado é uma área muito forte da agricultura, mas uma bandeira principal minha é a inclusão social, porque a gente vê muitas pessoas usando da inclusão e não tira do papel o que é para tirar, porque a gente que está próximo do interior, que a gente vive no interior, a gente vê a dificuldade que as pessoas que precisam da inclusão social, como as pessoas deficientes, auditivas, como as pessoas que necessitam das escolas das APAES, a sensibilidade, então a minha principal bandeira é a inclusão social e a gente vai lutar muito por ela. Mas também não podemos deixar de esquecer que a nossa bandeira também é agricultura, saúde e educação.